Além das tradições religiosas, esta época traz também um gostinho especial. É o dos ovos de chocolate, que ajudam a impulsionar as vendas no comércio de doces durante a Páscoa. Os produtos já estão disponíveis no mercado. É difícil até desviar o olhar diante de tantas cores e possibilidades de sabores. A Marta é daquelas consumidoras que esperam o ano todo para ver as prateleiras assim, recheadas de chocolate. O Zé de Freitas, deixa lá para o Neto. E é toda vez que for para lá, tem que levar outro. Este ano, a Páscoa acontece no dia 9 de abril. Mas as redes de supermercado se preparam com bastante antecedência para o período. A gente está com esse estandeiro desde o feriado de carnaval pronto para antecipar as nossas vendas. E assim a gente ganha tempo para que chegue no final com uma positividade. Fica fácil sentir a Páscoa pertinho da gente desse jeito. Basta esticar a mão e aqui já ter acesso a um ovo de Páscoa. E é assim que a preparação desta rede de supermercado que atraiu os consumidores. Por aqui uma variedade de ovos de chocolate que chegam de R$ 11 a R$ 97, dependendo do formato, do que é oferecido ao cliente. A verdade é que a variedade é enorme. Por aqui são mais de mil ovos sendo expostos. O cliente só basta pegar um e já levar para casa. O chocolate é uma delícia, né? O criançado adora, né? A gente compra para eles, mas a gente também consome. Sempre dá de presente para os sobrinhos, afiliados. Isso faz parte, né? Tradicional. O ovo de Páscoa, ele é um produto de valor agregado, né? E é um produto muito consumido durante esse período. Essa sazonalidade que antecede a Páscoa e que fecha com o domingo de Páscoa, no 9 de abril. Hoje eu tenho exposto aqui cinco marcas de cinco indústrias diferentes. Desde 100 gramas a 500 gramas. Então, assim, a gente tem uma diversidade de tamanho e de preço também.